Esse vídeo é um excelente vídeo para você analisar o poder da comunicação e o poder de você passar raiva, porque você está cantando a bola de todos os passos e o cara vai e faz exatamente o que não é para fazer. Então é isso aí, meu amigo. Espero que você goste desse vídeo aí. Gostou, compartilha, porque você tem que ser muito compartilhado, porque é o jogo dos sete erros. Você está cantando a bola de tudo que tem que fazer. O cara vai fazer exatamente o contrário. Vamos para o vídeo. Eu falei para fazer aquela direita, cara. Vocês vão pelo meio. O cara está aqui, o cara está aqui. O cara está ali atrás. Não vai ainda reto, não. O cara está atrás do morro ali. O cara está atrás do morro. Matei dois aqui, ó. Dois campers aqui. Calma, cara. Está aí, ó. Tem gente aí. Porra, cara. Você não escuta, não, cara. Porra, eu te falei que tinha gente aí, caralho. Menino com o inimigo, porra. Mas nunca... Eu falei que ia vir pelo franco direito. Não tenta salvar ele. Não tenta. Você é muito burro, cara. Você é burro para caralho, porra. É, não decora, bagulho. Eu vou, porra. Estou falando meia hora, porra. Me escuta, porra. Idiota, cara. Idiota, eu só tenho cinco balas agora de naipa, imbecil. Eu sei proteção aqui, eu sou idiota. Porra, porra. Calma. Merda. Porra. Me escuta, cara. Eu falei, vamos pelo franco direito, porra. Você foi reto. Aí eu matei duas pessoas aqui no lado direito. Eu falei, vem pra cá. Você continua reto. Porra, eu falei, não, salva ele. Você vai lá e salva ele, porra. Caralho, Aronso. Porra, não escuta, cara. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um abraço. Eu fui. LL Físio Trabalhe Big Tchau, 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 Tchau.